Então, a gente que vai desco... os cachorros, tá? Tá, ó. Ai, descoi algum. Ai, descoi algum, descoi algum, descoi algum. Ai, você me pega, ai, vai te pego lá. Isso é pra você? Esse cachorro. Eu já tenho descoi. Cadê a dona? Descoi. Descoi. Porque é um... Espera aí. Olá, eu sou... Eu sei que está cachorro... Eu gostei de você... Vamos ser amigos... Vamos... Vamos ser amigos... Eu te vi, eu te vi, eu te vi... Eu te vi, eu te vi, eu te vi... Não, 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 não... Eu te vi, eu te vi... Vou acabar com ele... Eu te vi, eu te vi... Eu te vi...